Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui sobre o rio Capibaribe, aqui no Recife, centro do Recife. Hoje a gente está vendo a malé está cheia, bastante cheia. Aqui tem uma área de manguezagem também. O pessoal está pescando por aqui, gente que está aqui em cima da ponte de ferro. Aqui é o centro de Recife, a ponte de ferro, uma ponte histórica aqui de Recife, como vocês estão vendo. Bem no centro do Recife é cheio de pontes, é cortado por rios, e aí tem as pontes que ligam um lugar ao outro. É mais ou menos assim aqui a nossa querida Recife, Pernambuco. Lá na frente é a Casa da Cultura, que vocês estão vendo ali, é a Casa da Cultura, onde era a antiga casa de detenção do Recife. Hoje é a Casa da Cultura desde 1973. Então, é isso a gente circulando um pouquinho para o Recife, mostrando um pouquinho do nosso lugar para todos, que estão sempre acompanhando. Olha, ali já tem outra ponte lá na frente. Então, é assim, em Recife são ilhas, são ilhas divididas aqui e ligadas com pontes. O rapaz está pescando ali, vamos ver aquele jogando a tarrafa ali, jogando a tarrafa ali para ver se consegue pescar. Então, é mais ou menos assim o movimento aqui na cidade do Recife. Vocês que acompanham a TV Vaquera, Recife é uma cidade muito antiga, quase 500 anos, 486 anos de história. O nosso Recife, Pernambuco, 486 anos de história. E vocês circulando agora pela Ponte de Ferro da Boa Vista. Aí na frente a Rua do Sol, aqui do outro lado a Rua da Aurora. Então, é isso gente, aquele abraço a todos vocês que estão sempre acompanhando a nossa capital, Recife. Um abraço.